Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, que se esse vídeo aqui pegar, ó, 15 mil likes até o próximo vídeo de Boruto ou Saruto, galerinha, a gente vai ter um episódio especial, tanto no Boruto quanto no Saruto, quem sabe o que pode acontecer. Ó, e se pegar, galerinha, eu vou fazer um especial de meia hora e também, ó, vocês tão vendo que os episódios estão diferentes, né? Galerinha, eu solto o novo modpack do Boruto e do Saruto, porque, mano, olha o que a gente conseguiu fazer nesse episódio, galerinha, ficou muito, muito, muito bonito, sério. Dá uma reparada nas coisas que a gente vai conseguir fazer hoje, galerinha, aí vocês vão ver. Então, se pegar, eu vou soltar esse modpack pra vocês, mas tem que pegar, senão eu não vou soltar, galerinha. Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sininho, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, eu não vou ficar nessa aula aqui, não, eu vou é matar essa aula. Ah, não preciso ficar aprendendo esses negócios. Ah, não sei o Sasuke me ensina depois, o vovô Sasuke me ensina depois. Ai, tá bom, tá, deixa eu ir embora, espero que ninguém me veja, mas se o meu avô Sasuke descobrir que eu tô matando o aula, ai, ele vai matar eu, mas eu não posso ficar aqui nessa aula, é muito chato! Ai, eu tenho que ficar aprendendo os útios de transformação, eu já sei esses útios! Ai, tá, deixa eu ver se não tem ninguém aqui, meu Deus, é aquela menininha, é aquela menininha... Ai, meu Deus, eu tenho que falar com ela. Tá, eu já sei, ontem eu falei com ela, ela me jogou no lago, né? Eu já sei, eu vou fazer igual o meu avô na outra falou, só chega beijando, igual ele fez com a minha avó. É isso aí mesmo, e eu sou neto do Hokage, ela vai querer, lógico que ela vai! Ai, tá bom, tá bom. Oi, tudo bem? Sabia, sabia que eu sou neto do Hokage? Então você pode me dar um beijo, né? Vem aqui! Não! Sai daqui, garoto, não sabe por que você é neto do Hokage e eu quero ficar com você, sai daqui! Ah, você não... Sai daqui! Sai, sai! Ah, mas eu sou neto do Hokage! E daí? Não importa! Ah! Esses homens são tudo iguais, tchau! Ai, meu Deus, eu fiz ela chorar, não, essa não, pra onde ela foi? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, primeiro eu mato a aula, depois eu faço isso, ai, meu Deus, eu já faço cagada mesmo, né? Ai, eu vou encontrar o meu tio sabeu avançado, que eu tô chamando ele de tio por quê? Ah, tô até ficando confuso agora. Ah, tá, será que ele tá aqui nas coisas do Jutirras? Não, é, parece que não. Ai, que droga, que droga, que droga! Ah, meu Deus do céu! Ainda bem que meu avô chás que não descobriu que eu matei a aula. Ainda bem que tá... Aham! Ai, meu Deus, ferrou tudo! Ah, 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 oi, vovô! Então você matou a aula? Não, 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 não matei não! Saruto Uzumaki! Ai, meu Deus, eu não matei a aula, eu juro! É de... Ah! Meu Deus do céu, você nunca me mostrou esse seu Shidori, por quê? É porque é muito poderoso pra te mostrar. Ah, você só me mostrou algumas vezes. Ah, mas eu não matei a aula, vovô, foi o seguinte, é que eles me soltaram mais cedo, eles me soltaram mais cedo. Ah, lógico que sim, né, sendo que você até falou agora, Poco. Ah, você até ouviu. Aham. Ah, mas é porque... Ah, você não sabe o que aconteceu agora. O quê? Ah, é aquela menininha, eu fui dar um beijo, é igual você e meu avô, não tu falou pra fazer, só chegar beijando ela, e ela me bateu e falou que não é porque eu sou filho do, sou neto do Hokage e do Sasuke que salvou a vida, que é lá que eu posso fazer isso. E ela me bateu. O Naruto falou, o Naruto falou isso pra você? Falou. Eu escuto o Naruto nesses conselhos. Ah, eu vou escutar quem? Eu, escuta eu, não o Naruto nesses conselhos. Você sabe como é que ele é? Ah, então eu vou começar a escutar você, o Sasuke prometo. Ah, eu tava revirando as coisas no correio, por aí, e chegou uma coisa pra você. Por que você tava vendo a minha correspondência? Por que você é pequenininho? Ah, eu sou muito adulto, tá bom? Ai, olha, toma isso aqui pra você ir, ó. Acho que não deve ser nada. Será que não? Filho, como que lê isso mesmo? Dá aqui pra eu ler, deixa eu ler. Ai, é meio difícil ler. Deixa que eu leio, vai. Ai, tá bom. Filho e tio Sasuke, eu e a Sarada estamos bem. Não aceito meu pai. Estamos tendo que lutar juntos contra um inimigo que vocês nem imaginam o quanto ele é forte. Por favor, Saruto, cresça e tome conta da vila. Quem sabe um dia a gente se vê de novo, filho. Amo muito você e o tio Sasuke. Muito obrigado por tudo, tio Sasuke. Graças a você sou um ninja que sou. Ensine seus conhecimentos ao Saruto. Assinado o Boruto. Ah, meu Deus, o Boruto, cadê ele? Nossa, ele é do meu pai. Mas ele deve estar pela vila. Não, meu pai. Não, não, não. Não é possível, não é possível. Eu não senti o chakra dele vindo. Acho que ele apagou totalmente o seu chakra. Mas, vovô Sasuke... O quê? Que inimigo é esse que ele tanto falou que deve ser super forte? Também tô confuso. E tu viu que tá demorando muito, ele falou? Que vai demorar muito. Mas você viu que ele falou que talvez um dia a gente se vê de novo? Como assim talvez? Não tem essa de talvez. Ah, e quem que é esse inimigo que eu vou derrotar? Eu tô ficando nervoso. Eu tô ficando muito nervoso. Saruto! Saruto, tira isso! Eu tô ficando muito nervoso. Você não faz ideia, vovô Sasuke. Eu preciso derrotar... Saruto! Saruto, calma, Saruto. Tenha calma, Saruto. Eu preciso derrotar esse inimigo, porque senão ele vai derrotar o meu pai. Eu tenho que derrotar ele. Cadê, 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 cadê? Saruto, Saruto, calma! Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tenha calma, Saruto. Vai, diminui o seu chakra. Você viu o tamanho desse radinho que acabou de aparecer? Eu vi! Tem que tomar mais cuidado, Saruto. Como que eu fiz isso? Você liberou o seu chakra com a fúria. Ai, meu Deus, eu tenho que realmente aprender a controlar as emoções igual você falou, vovô Sasuke. Sim. Ai, vamos começar aprendendo isso. Vai, vamos lá treinar. Vamos, vem, vem comigo. Tchau, vovô Sasuke, o que eu vou aprender agora? O que eu tenho que aprender de tão importante? Bom, já que você tá liberando com emoções que nem seu pai liberava... Não pare a do meu pai, eu não tô liberando emoção! Para! Ai, tá bom. Olha, Saruto. Oi. Presta atenção em mim. Ah, tem que ser em você. Já volto! Ah, não, vovô Sasuke. Ah, ele vem me treinar e vai pra lá pra dentro da floresta. Como assim? Como assim? Ai, meu Deus do céu. Onde ele tá? Vovô Sasuke! Pai... Pai? 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 É você, pai? Pai, é você? Pai? Por que você me botando? Eu vou te matar, filho. Eu vou te matar. Não, pai. Não, pai. Você é meu pai. Não, meu amor. Ah, filho, eu vou te matar. Você não é meu pai. Você não é meu pai. Você não é meu pai. Você não é meu pai Ah, vou te matar, meu filho Vem, vem Você não é o meu pai Você não é meu pai Volta aqui Não, sai daqui, Saruto Você não é meu pai, você vai tomar Sai, sai, sai Sai daqui Ah, você derrotou meu clone Meu clone? Ah Ai meu Deus Essa voz Olha atrás de você Vovuzaski, o meu pai acabou de aparecer aqui Calma, calma Saruto Eu queria ver qual que é o seu poder final Entendeu? Era você? Sim Mentira, que por causa de uma emoção Que eu não consegui sentir Que era um jute-jute-transformação e também um clone Aham É isso mesmo Ai meu Deus do céu Eu tenho que aprender a controlar mais as minhas emoções realmente Ai, vocês Como que eu aprendo a controlar isso? Que nem eu falei Com muito treino E só segue meus passos, tá? Ai, tá Ai meu Deus do céu Ai, tá Eu vou controlar, tá Eu juro Juro pra você que eu vou aprender a controlar essas emoções Você jura mesmo? Ai, eu juro Mas é meio difícil, sei lá Né É meio difícil crescer sem o meu pai e minha mãe Então toca aí Hã? Toca aí Toca aí Ai, tá bom Toca aqui Não Toca aqui, Vovuzaski Vem aqui Não, 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 não Vovuzaski Por que eu consigo controlar tanta energia no Rasenga? Não sei também Não era pra você conseguir nessa idade fazer isso Ah O meu pai consegue fazer uma desse tamanho? Consegue E o meu avô, Naruto Sua avô também Ah Meu Deus do céu Isso tá ficando cada vez mais esquisito Mas Vovuzaski Eu tenho uma teoria Hã É possível que o meu pai, ele Sumiu Por causa daqueles poderes novos Que você e ele ganharam? Ai Talvez Talvez Não sei Mas eu vou ter que investigar Porque O Boruto Falar esse tipo de coisa É muito estranho Mas será que realmente é a ele? Ai Eu Talvez sim O que que você O que? Eu vi isso O que que era isso na sua mão? Não Você não pode descobrir Senão você vai querer também O que? O que que era isso? Ai Tá bom Eu vou te mostrar Mas não conta pra ninguém, tá? Ai Me mostra Me mostra Renegã Por que o seu Renegã Tá Tá com uma cor diferente Vovuzaski Esse aqui É o Renegã dourado É o último estágio de Renegã E ele é muito mais forte? Muito E você consegue controlar Que a cor dele não se olhou pra ninguém perceber? Isso Meu Deus Você vai me ensinar Mas quando eu tô na minha forma completa Você quer ver mesmo o poder do meu Renegã? Eu quero 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 Meu Deus Meu Deus Ele tá muito rápido Muito rápido mesmo Meu Deus Como você tá fazendo isso Vovuzaski? Ah Ah Eu consegui correr até no ar Meu Deus Você não tá controlando isso Vovuzaski Cuidado Ah Cuidado Ah 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 Meu Deus Ele não consegue controlar Vovuzaski Para Vovuzaski Para Por favor Por favor Para Para Meu Deus Você tem totalmente controle disso? Eu ainda tenho que controlar mais isso aqui Ai Eu tô percebendo né Mas você vai me ensinar Como controlar Como eu tenho esse Renegã Dourado Eu quero Ah Isso é muito difícil É muito difícil mesmo E tem mais um estágio no final talvez Mais um estágio? Existe Qual? Existe o Renegã Sharingan Dourado Ah E você que tá querendo isso né Quero Ah De ser o poder supremo dos Uchihas Ah E você vai me ensinar isso Eu não quero saber Ai Meu Deus Tá bom Só se você prometer Se comportar comigo Ai Tá bom Eu prometo Ah Vem Vamo Vem